O Split Byte tem dado espaço a jogos menos conhecidos, mas que têm grande potencial e originalidade, e este Weekless tem tudo para nos colocar a pensar na sua mensagem. A união faz a força, mesmo que a sós estejamos condicionados. Neste caso, Weekless apresenta duas personagens de aspecto insectoide que dependem da sua entreajuda para superar os obstáculos nesta aventura repleta de puzzles. É que uma não consegue ouvir e a outra ver. Mas então como é que se traduz no jogo ter uma personagem surda e outra cega? Pensem na visão do Daredevil, a preta e branco, com as imagens a formarem-se a partir do som, como se a personagem tivesse um sonar capaz de dar forma física àquilo que ouve. A outra personagem, que vê bem, trata de ativar o máximo de elementos sonoros, ainda que não os ouça, complementando desta forma os sentidos uma da outra. Bater o seu bastão no chão, por exemplo, atiça os sentidos do cego, passando a sentir o mundo com maior clareza. Durante a aventura os jogadores apenas podem controlar uma personagem cada vez, e por isso não terão acesso aos respectivos sentidos em simultâneo. Isso irá oferecer diferentes perspetivas sobre os membros locais. E o mundo criado pela Kubis é completamente orgânico, lindíssimo, com paisagens naturais, que servem de palco de fundo aos puzzles das florestas, cavernas repletas de fungos florescenos, ruínas esquecidas e outros cenários idílicos. O objetivo de Duplo é salvar a sua aldeia, restaurando os canais de resina, que é a fonte de energia de vida para qualquer criatura viva deste mundo misterioso. Relativamente aos puzzles, ambos têm de trabalhar juntos para ultrapassar os obstáculos, a maior parte deles baseado nas limitações dos sentidos das personagens. Saltar muros, ativar pontos sobre os precipícios, empurrar pedregulhos, entre outros mais que requerem coordenação, nem sempre fácil devido às suas limitações. Tal como é possível ouvir no trailer, as músicas eruditas foram compostas por instrumentos espalhados pelo mundo, explica a produtora, tais como a marimba, o Ravast e outros. O Iclas está previsto chegar no final do ano, mas estará mostrado com mais detalhe durante a próxima Gamescom. Mas vamos ao passo a passo o passo.